Minha gente, três vagabundos cheios de coragem, saíram aterrorizando num assalto no nosso entorno. As informações com a nossa rede de colaboradores virtuais, então vai, 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 que eu tô te vendo. Rafael Kozlovski e o Radar Lusiana Online, bota aqui ó, na minha tela, agora. Belo trabalho aí da Polícia Militar, o pessoal da 2ª CRP, olha o tanto de vítima aí que esses vagabundos fizeram. A Polícia Militar hoje por volta de 18h30 tomou conhecimento de um roubo de estabelecimento comercial, ali no centro do Jardim Gá. E aproximadamente 20 minutos depois a gente já logrou esse local, localizar o veículo e os autores. Nós fizemos a abordagem, todos aí conseguimos prender os autores e estão sendo agora apresentados aqui na delegacia. Mas quem tava com a arma que apontou a arma pra criança? Hã? Pra criança eu não apontou a arma. Tem filmagem, quem apontou a arma pra criança? Você, né? Não. Hã? Foi ele, o maior? Ele disse que foi você, então tá contraditório esse negócio aí. De atirada contra a polícia hoje, né? Não, senhor. É? É uma arma com calibre .40. Então é um armamento pesado, é pra tá na mão de um miliante, né? É, e a munição é uso restrito da Polícia Militar? É, de uso restrito da Polícia Militar. O veículo, cadete, tá com o motor quente aqui ainda? O cadete tá participando do roubo, motor quentinho. Um que havia conseguido fugir no momento da abordagem, a rotanda de posse das informações também conseguiu fazer um cerco nas imediações e logrou isso e empreendeu o terceiro assaltante. E aí